Lanterninha, o Santa Cruz começou arriscando de longe, só que foi o Bruno Paulista quem acertou o alvo, ou quase, bola no travessão. De pertinho, o Nicolas bateu cruzado, mas pra fora. Até que o Júnior Sergipano deu um presente pro camisa 11. Ele matou no peito e encheu o pé pra balançar a rede. Primeiro gol do Nicolas, depois de quase três meses em jejum. Paysandu, 1 a 0. Levi voltou do intervalo confiante e arriscou de fora da área, por cima do gol. Paulinho entrou no jogo e foi mais um arriscar de longe, com perigo. Cara a cara com o goleiro Jordan, Ratinho perdeu a chance do segundo. Luan Santos ainda ficou com o rebote, mas também mandou em cima do goleiro do Santa Cruz. Ratinho ainda teve a chance de se redimir e aproveitou a bola que rebateu no Eriton para fazer 2 a 0 pra Insandu. Denilson subiu, não se entendeu com o João Paulo e o Pipico aproveitou a bola que sobrou ali para fazer o gol de honra do time pernambucano. Ficou assim. Santa Cruz 1, Paysandu 2. Papão líder do grupo A da Série C. Paysandu 2. Música Abertura